Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma aula, né? Além de trazer mais um barrado hoje, já aproveito e convido vocês pra conhecer as playlists que tem no canal, tá? Vocês entrem no canal, vai ter uma abinha playlists e ali vocês encontram tudo separadinho. Tem a playlist de barrados com canto, tem carreira única, tem playlist só de barrados de carreira de vai e vem, tem a playlist só das versões pra canhoto, pra quem é canhoto, facilita bastante aí. E, né, fica muito mais fácil aí vocês acharem o que vocês querem ver aqui dentro do canal, tá? Porque tem muito conteúdo, tem mais de mil vídeos divididos nessas playlists. E também já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, dá esse apoio aqui pra gente que traz um conteúdo gratuito todos os dias. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu acha das aulas, o que tu gostaria de ver a mais. E agora, né, bora pra aula. Pessoal, na aula de hoje ensino vocês a fazerem esse modelinho de barrado, ó, super lindo e bem facinho de fazer, tá? Pra ele, eu trabalhei com o fio Camilla Fashion, ó, esse aqui, tá? O Tex 300 e a cor deste aqui é, ó, 00304, tá? E Camilla Fashion no tom de amarelo, mesma coisa, tá? Tex 300 e a cor é a 291. E eu trabalhei com a agulha de número 1,75 e fiz um paninho de amostra, que é esse paninho furadinho, que é um paninho de ponto cruz. Então, agora, bora pra aula. Começa aqui pelo canto direito do meu tecido, tá? Ó, deixo um pedacinho do meu fio pra arremate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha, passo por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado, tá? O modelinho de hoje, ele precisa que o número de quantidades de caseado seja ímpar. Então, a lateral que tu for fazer o teu barrado, só ter o cuidado pra quantidade total de caseado ser um número ímpar, tá? Vou concluir o caseado, fazer em volta de todo o paninho, aí eu venho aqui mostrar a nossa primeira carreira. Chegando ao final da carreira do caseado, no caso, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo do cantinho, bem na lateral que eu vou fazer o barrado, e eu vou mudar de cor, tá? Pra ficar mais bonito. Se tu quiser usar só uma cor, não tem problema, tá? Mas eu vou mudar aqui, porque eu acho que vai ficar bem mais legal o efeito desse modelinho de barrado. Eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto, tá? Aí, eu vou laçar a linha na agulha, eu pulo esse primeiro caseado, nesse segundo, eu vou trabalhar com três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Três. Dois. Três. Laço a linha na agulha, pulo esse caseado. Nesse seguinte, eu vou trabalhar com um leque também, tá? Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Ops, capô, calma aí. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos, tá? Um. Dois. Laço a linha, faço mais um ponto alto aqui. E vai ficar assim o nosso pontinho, tá? A gente vai intercalando aqui, ó, um caseado sem nada, tá? Laço a linha, ó, sem nada, pulo ele. E no próximo, faço o leque com uns três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? Trabalho assim até chegar no final da carreira. Aí, eu concluo a carreira, eu, na próxima, eu trabalho de novo com laranja, tá? Eu vou intercalando sempre essas duas cores. Chegando ao final da carreira, laço a linha, ó, venho aqui, ó, sobre o ponto baixo do cantinho e vou fazer um ponto alto. Aí, aqui, a gente corta a linha, arremata, volto pro início, tá? Na terceira correntinha aqui, ó, com o meu fio laranja. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas pra que seja como se fosse um meio ponto alto, tá? Aí, eu faço duas correntinhas pra ser um intervalo. Venho no centro aqui do meu primeiro leque, faço um ponto baixo. Aí, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho dentro do leque de novo e faço um ponto baixo. Assim. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo pro centro, ó, do próximo leque, mesma coisa, tá? Faço um ponto baixo, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dentro do leque mesmo, faço mais um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo pro centro do próximo leque e repito isso, tá? Sigo assim até o final da carreira, ó, fazendo esse pontinho sempre no centro do leque, tá? Chegando ao final da carreira, ó, faço as duas correntinhas. Laço a linha, venho sobre o ponto alto, faço o meio ponto alto. Aí, aqui no caso, eu corto a linha e arremato. Volto pro início aqui da carreira. Vou pegar o meu fio amarelo aqui, ó. Aí, venho na segunda correntinha. Faço um pontinho aqui e vou subir com três correntinhas pra essa altura de um ponto alto. Agora, aqui, a gente vai repetir a primeira carreira, tá? Então, três correntinhas, laço a linha, pulo pra essa alcinha aqui, ó, que eu criei no centro do leque. E aqui, eu vou repetir o leque. Eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui de novo e faço três pontos altos. Um, dois, três. Laço a linha na agulha, ó, pulo pra próxima alcinha aqui, mesma coisa, tá? Faço três pontos altos. Um, soltar um pouco o fio aqui. Dois, três, todos dentro da mesma alcinha aqui, tá? Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Um, dois, três. Laço a linha, pulo pro centro do próximo, tá? Mesma coisa, sigo assim até o final da carreira daí, tá? Concluindo essa carreira, laço a linha, venho sobre o meio ponto alto e faço um ponto alto, tá? Aí, de novo, vou cortar a linha, arrematar aqui e voltar pro início com o meu fio laranja e vou repetir essa terceira carreira. Na verdade, a segunda, né? Sem contar o caseado, essa segunda carreira aqui, tá? Venho na terceira correntinha aqui, ó. Deixo um pedacinho do fio pra arremate. Subo aqui, ó, com duas correntinhas pra ser o meu meio ponto alto e mais duas correntinhas pra ser o intervalo. Venho no centro do meu leque, faço um ponto baixo. Aí, faço quatro correntinhas. Três, quatro. Ainda no centro do leque, faço mais um ponto baixo. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo pro centro do próximo leque, mesma coisa. Faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui dentro e faço mais um ponto baixo. E sigo assim até o final da carreira, tá? Trabalhando desse jeito. Aí, quando concluir, conclui com meio ponto alto aqui sobre o ponto alto. Assim como a gente fez nessa segunda carreira, tá? Eu vou fazer isso. Aí, eu volto pra trabalhar com o fio amarelo pra gente fazer a nossa última carreira. Se o nosso crochê terminasse aqui, já tava lindo, né, gente? Mas eu vou fazer mais uma carreira de leque com ponto picô, tá? Aí, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha. Deixo um pedacinho do meu fio pra arremate. Subo com as três correntinhas. Laço a linha. Venho aqui, ó, na alcinha que ficou sobre o nosso leque. E vou trabalhar com três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, aqui, eu subo com três correntinhas. Retorno, ó, dessas duas alcinhas aqui do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha. Venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Laço a linha, pulo pra próxima alcinha, a mesma coisa, tá? Faço três pontos altos. Aqui. Um. Dois. Três. Subo com três correntinhas. Retorno aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, laço a linha, pulo pro centro do próximo, mesma coisa, tá? E sigo assim até o final da carreira. Assim vai ficar o nosso barrado. Quando a gente fizer o último pontinho aqui, alto aqui, a gente pula pro meio ponto alto e faz um ponto alto, assim como o final aqui da nossa terceira carreira, tá? Aí, tá pronto o barrado. O modelinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!